Fala galera, tudo bem? Mais um super vídeo pra você aí, finalzão de tarde aí, boa tarde pra você. Seu Trincaferro é novo, canta bem, mas não consegue dar canto pra outro. Que melhor dizendo, Trincaferro novo canta bem, mas não canta pra outro. Cara, eu vou explicar uma coisa pra vocês e eu quero que vocês entendam. Então, a maioria das vezes que a gente vem fazer vídeo aqui no canal, a gente vem trazer uma realidade pra vocês. Eu não sei o que vocês estão pensando na cabeça de vocês, mas pelas condições que cada um pegou o Trincaferro. Sabendo se aonde cada um foi buscar. Entendendo isso, você vai saber se esse pássaro vai demorar, se ele não vai demorar, se ele vai abrir, se ele não vai abrir. Os meus, eles estão cantando bem, estão na temporada, normal. Mas a grande maioria hoje, ou a grande minoria, não tá com seu Trincaferro em ordem. E veio essa pergunta pra gente, Trincaferro novo canta muito, mas não canta pra outro. O seu Trincaferro, ele tem até valentia, tem até cantoria, é um passarinho diferente, mas é como eu disse pra você. Ele é um pássaro que por mais que ele tenha todas essas qualidades que você sabe muito bem, você tem que entender que ele, tendo feito isso, colocado de cara e não cantado pra outro, é a mesma coisa de dizer pra você, olha, ele não serve. Mas só que eu, no meu pensamento, eu acredito que a gente tem que tentar esperar mais um ano e não deixar ele ficar de cara e nem botar ele de cara com o outro, deixar ele amadurecer através de passeios, através de uma boa alimentação, através disso tudo, a gente consegue fazer um diferencial pra saber se esse Trincaferro que a gente tem, que você tem aí, ele vai ser bom, vai ser ruim, vai ser top, vai ser diferenciado. Porque todo passarinho, quando ele é muito novo, ele canta bem. Todo passarinho, quando ele é muito novo, ele faz peripécia. O passarinho é incrível. Depois da primeira muda, o passarinho se transforma. Tem uns que melhora, tem uns que regride. E a gente sabe muito bem que existe isso. Só que quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, Jh, e por que isso acontece? Acontece que há uma mudança toda de comportamento, uma mudança física, uma mudança fisiológica no passar, que sai de um pássaro filhote para um pássaro jovem, e de um pássaro jovem entra numa transformação de adulto. Por mais que ele esteja cantando, não quer dizer que você tem que sair arrastando o seu pássaro por aí. Porque isso não vai funcionar. O pássaro, ele demonstra ser muito bom, porque novo, novo, ele já está cantando. Por exemplo, aqui no canal tem pessoas que vêm aqui e falam, Jh, tem três meses que o meu passarinho está na gaiola, ele está cantando bem. Ele canta na minha frente. Como que você vai acreditar que um pássaro que tem três meses na casa do cara já está cantando desse jeito? Mas tem, existe. Porque não está na qualidade só do manejo dele, também está na qualidade também do pássaro. E tem muito pássaro que é muito bom, tem muita qualidade. Pássaros que têm um diferencial muito grande, que são jovens e são estragados ainda quando são jovens. São puxados até o limite, são colocados em rodas pesadas, são jovens, filhotes. Ah, mas na primeira ele dá uma cacetada de 170 cantos. Beleza, tudo bem. Mas fica de olho no que eu estou te falando. Ele está cantando muito, não quer dizer que ele está pronto para cantar para outro. Seu pássaro pode ser novo e cantador, mas você tem que ficar de olho nisso, porque ele é um pequeno diamante que precisa ser lapidado. Se você quer saber mesmo se o seu trinca-ferro está pronto para cantar para outro, leve ele em pequenas excursões, em pequenos passeios. E, se puder, bote ele para trocar canto de longe com outros pássaros. Vê se ele se intimida ao sair de dentro de casa. Se no local onde você levar ele, ele levanta o topete. Sinais iguais a esses demonstram que o seu pássaro, ele não está pronto para cantar para outro. Se ele pede gala, se ele chora ao escutar outro cantando mais do que ele, e se ele chora quando escuta outro, e se ele não aguenta e nem canta para outro, é mais do que sinal que você tem que separar esse pássaro, criar ele com mais exclusividade, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito bom, ele é muito bom, mas o que precisa é de você saber essas três coisas que eu vou falar aqui agora. Atenção, dedicação e carinho. Isso tem que andar com você o tempo inteiro para você nunca deixar isso acontecer. Pássaro que está cantando bem, você puxa para outro e ele não canta, você acaba estragando. Eu tenho certeza que você não quer essa proposta. A melhor é deixar o tempo amadurecer ele e na hora certa ele vai cantar muito. Pássaro de fibras origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Não se incomode com isso, tem muita coisa boa para vir por aí.